Oração da manhã e para todo dia 3 de novembro de 2024, domingo, Nossa Senhora Aparecida, Salmo 24, para proteção e milagres, para você e sua família, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Coderoso, fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora, nós oramos por você, amém. Benção Diária O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, amém. Dentro de nós, para nos conservar, amém. À frente de nós, para nos guiar, amém. Atrás de nós, para nos guardar, amém. Sobre nós, para nos abençoar, amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Queridas e queridos, que a sua manhã seja iluminada pelo Senhor com saúde, paz e uma renovação de forças e de esperança. Vamos sempre pedir a Deus que o dia de hoje seja mais produtivo que o de ontem. Acredite que o Senhor está do seu lado e Ele deseja sempre o melhor para você, nos momentos de medo e dúvida. Peça a Deus por força e coragem, pois o Senhor é o porto seguro de todos nós. Nunca se esqueça disso, nossa frase do dia é, e Deus tem um projeto para cada um descobrir a sua vocação, do Papa Francisco. Devemos sempre ouvir nosso coração e buscar realizar algo que tenhamos habilidade e prazer em executar. Vamos entregar a Deus todos os nossos pedidos e a seguir orar por proteção e prosperidade, amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoe a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração de Nossa Senhora Aparecida Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Ó Virgem Santíssima Cheia de poder e bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos em todas as necessidades Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida Que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo Nome E implorado vossa singular proteção Fosse por vós algum abandonado Animado com esta confiança a vós recorro Tomo-vos de hoje para sempre por minha mãe Minha protetora, minha consolação e guia Minha esperança e minha luz na hora da morte Assim, pois, Senhora Livrai-me de tudo que possa ofender-vos E a vosso Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo Esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que, trilhando o caminho da virtude Pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho Vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém Salmo 24 Para prosperidade e inspiração Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face Amém Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial Quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde Porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no teu poder, Senhor E no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus E já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito Meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar Todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles Sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor Vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo Porque clamei a ti E tu me ouviste Minha alma, por tuas mãos benditas Foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor Pela saúde que já estou recebendo E a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de domingo Eu me permito descansar E me revigorar neste dia Amém Mantra de novembro Em novembro Eu me permito crescer Transformando desafios e aprendizados em vitória Sucesso e prosperidade Assim seja Minha vida é repleta de bênçãos Saúde, prosperidade, amor e poder Em 2024 e para sempre Assim seja Amém Mandala Mandala são diagramas em círculos simbólicos que expressam atributos divinos em expressões visuais de cores e formas Contemple a mandala por 55 segundos, ou mais se você puder, deixando seus olhos se fixarem em um ponto ou percorrer a mandala, sua mente o conduzirá no que lhe for melhor, enquanto você recebe as vibrações harmônicas das formas e cores que acalmam sua mente e seu coração, aliviam o estresse, clareiam seus pensamentos, e fortalecem sua concentração, proporcionando saúde, equilíbrio, paz e harmonia, para você ter um dia maravilhoso e transmitir essa energia positiva aos seus afetos Assim seja Benção de Nossa Senhora Aparecida Querida Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, vós que sois a mais linda das mães, a quem nós amamos com todo o nosso coração, Nós vos pedimos, mais uma vez, que nos ajudéis a alcançar a graça de sermos atendidos em todos os nossos pedidos, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, amém Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus, amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro, que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre, assim seja, amém Irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes, reze conosco a oração da noite, hoje às 18 horas, que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre, amém Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre, amém 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 Obrigado.